Bem-vindos ao canal Cauã Kids Brasil E deixa o like Inscreva-se no canal Me segue no Instagram E deixa o sininho Senão eu vou te dar um soco Deixa o sininho E bora pro vídeo Olha quem tá ali Essa doeu Eu, eu, eu Ai, essa doeu muito Peraí, peraí Ai, 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 ai Que legal Ah, coco Coco, coco, coco Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai A pinga está dormindo, sim, sim. Sim, a pinga dorme muito bem, sempre. Deixa eu... Elas sempre dormem bem. Ai, essa doeu, doeu pra caraca. Ai! 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 Quebrei o osso! Ai! 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 Essa não é pra caraca! Ai! Ai! Oi! Ai! Ai, quebrou a costela Ai, ai, ai Ai, 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 doeu pra caraca Ai, ai, ai Ai, quebrou a boda Ah, se ele quebrar o osso não foi legal Eu tinha que ficar uma, uma semana com o médico Pra consertar esse ossinho daqui É, é, com gesso, com gesso Sem mexer o corpo Sem mexer o corpo Já imaginaram isso? Sem mexer o corpo Já imaginaram? Uma hora sem mexer o corpo Ai, 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 ai Eu tinha que ficar com o corpo Próximo dia de quebra-ossos Próximo dia de quebra-ossos Só que for ovo, Max Só que for ovo, Max Só que for ovo, Max Socorro! No real isso! No real! No real! Ai, 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 ai. Ai, 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 minha perna. Uau, uau, uau. Uau, ai, ai, ai. Oh, não. Ah, não. Opa que puxa, puxa a vida Puxa a vida